Começamos o capítulo 201 com Sonic e Flash dizendo que o indivíduo que havia aparecido para eles era o mesmo que estava no porão quando eles eram crianças e que sua força é realmente comparada a uma besta. Flash ainda com um sorriso no rosto começa a alegar dizendo que o vazio do nada era um ser completamente inútil. O herói diz que o líder da vila tem coragem de aparecer depois de se alimentar do sangue e das entranhas dos alunos da vila lhe chamando assim pelo nome. Flash continua dizendo que isso é de muito mau gosto que dá vontade de vomitar que isso acaba lhe dando vontade de vomitar. O vazio do nada mostra que possui consciência é que a gente achava pelo menos eu achei que havia realmente colocado de que seria apenas uma marionete ali do God na semana passada pois o personagem sabe o nome do Flash Flash e acaba alegando colocando algumas memórias dos momentos em que ele ainda era um mero humano. E ele acaba dizendo que o Flash havia aprendido sobre ele com o Flash e que se sentiria melhor se as entranhas dele e a do Flash fossem niveladas, fossem totalmente destruídas. E ô Geekies, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 201 do mangá de One Punch Man. Sim pessoal, vamos aqui discutir sobre God alcançar Flash, o terror que atravessa One Punch Man. E a gente vai falar sobre isso logo depois de vocês entrarem também no servidor do Geek Brasil. Vocês estão procurando uma comunidade bacana para você conversar sobre seus animes, sobre seus mangás, inclusive One Punch Man, você pode entrar no servidor do Geek Brasil com o link na descrição. A gente sempre está conversando e falando sobre muitos mangás por lá, inclusive a galera que está meio preocupada sobre quando vai sair o capítulo Jujutsu, lá no Discord a gente está comentando e trazendo as maiores novidades. Seguimos aqui e nós observamos o vazio do nada, o líder da vila ninja dando as suas piruetas, desviando dos poderes, das habilidades do Flash. E o Sonic fica meio assustado porque os corpos que acabaram servindo como base para a criação do poder do vazio do nada, do líder da vila, acaba meio que tipo assim um todo dos demais ninjas meio que se reestruturando, se restaurando ali. O que deixa o Sonic até mesmo assustado. E assim o Flash fala para que o Sonic não fique assustado, porque o Flash interpretou que as ações do Sonic sejam ali de ficar assustado com o líder da vila. Mas é que na verdade o Sonic estava assustado com os corpos se reestruturando e voltando ao normal. O Sonic fica irritado pelo Flash achar que ele estava assustado de lutar contra o líder da vila e vai para cima do vazio do nada, dizendo que os truques baratos dele não funcionarão nele. O líder da vila continua dizendo que as ameaças do Sonic não vão funcionar e que ambos são diferentes daqueles que permaneceram dentro da vila. Tanto o Sonic quanto também o Flash são seres diferentes daqueles que estiveram dentro da vila durante todo esse tempo treinando. E assim o vazio do nada abre um bocão bizarro e galáxias, universos e estrelas surgem de dentro da sua boca de forma horripilante. Isso se parece um pouco mais com o design do Garou na saga dos monstros. É claro que 10 vezes mais assustador. Então ele tira um cubo de dentro da goela e o Flash o reconhece como o cubo que estava guardado no porão da vila ninja. Ou seja, o cubo que desapareceu da vila é o que está nas mãos do vazio do nada. Assim, o ninja se vira para o Sonic e diz que ele não vale nada. De que o rival do Saitama não vale nada. O que deixa o Sonic extremamente irritado. O Flash diz que o líder da vila não consegue ameaçá-los. E começa a pensar que suas vidas foram arrancadas pelo vazio. E que é grato por resolver essa bagunça naquele lugar. Aquele lugar é o ponto onde eles prometeram criar uma forma melhor, uma vila melhor para que ninjas pudessem crescer. E se eles derrotarem o vazio do nada naquele momento, eles destruirão simplesmente a sombra que atormentou a vida deles por muito tempo. O Flash diz que o Flash poupou a vida dele da última vez. Que o Flash acabou poupando o vazio do nada. Mas que ele não será tão misericordioso como o herói número 1. E diz que está na hora de falar sobre aquele que está manipulando o vazio antes que ele seja confiscado. Que está na hora deles realmente se moverem para agir e conversar sobre aquele que está movendo todas as peças. Assim eles começam a lutar de uma forma alucinante. Os dois começam a se locomover em uma velocidade absurda e totalmente assustadora pelas montanhas infinitas de lixo. O Sonic fica impressionado pelo poder do Flash. A cada ataque, a cada movimento, a cada performance ali do herói de classe S. O Sonic vai percebendo que ele está ficando cada vez mais para trás. E isso vai lhe afetando e vai lhe deixando cada vez mais travado no combate. O herói de classe S diz que sempre foi muito bom em lutar contando apenas com a sua presença na escuridão. A gente vê um quadro dele ali enfaixado, enxergando nada. E lutando contra os seus companheiros. Para que não caia realmente ali em uma situação na forma como ele fique viciado na sua visão. Ou coisa do tipo, para que ele consiga lutar realmente apenas com seus reflexos. O Flash está lutando com os olhos fechados. Mas o vazio do nada diz que esse tipo de truque não lhe deixará imune aos seus poderes. Vários socos vêm de todas as direções com uma massa absurda para cima do Flash. Um poder extremamente assustador. E é bem interessante porque o Murata ele desenha os seis punhos vindo para cima do Flash em todas as direções. E parece basicamente com a aura que o Saitama faz quando um socão dele aparece. Quando a gente vai observar um grande socão. É claro que numa proporção muito menor do que o soco do Saitama. Mas ao mesmo tempo vieram seis para cima do Flash. O que já demarca para nós ali de uma situação totalmente interessante. E a gente pode ver morte vindo de todos os lados para cima do herói de classe S. Flash fica em choque. E pelo reflexo ele consegue escapar. Ele acaba ficando extremamente assustado. Mas mesmo assim o poder do vazio do nada lhe persegue. Não se trata de poder físico. Mas sim de ondas cerebrais. Explorando e manifestando a forma do medo do alvo. O que o vazio do nada consegue fazer é manifestar o medo. É quase como se ele fosse o bicho papão ali do Harry Potter. Está meio na moda usar isso novamente. Mas ele consegue manifestar o maior medo do personagem através da sua habilidade. E isso faz com que um monte de pedregulhos vem para cima do Flash. Até que algo cai em seu colo. Não se trata nada de pedregulhos. Mas sim das partes do Sonic. Nós observamos o Flash completamente assustado com a cabeça do Sonic caindo em seu colo. O que faz o Flash criar uma abertura para que o vazio do nada se aproxime. Ele questiona então ao Flash se ele também sabe fazer esse tipo de expressão. Uma expressão totalmente assustada. E dessa forma ele joga o cubo bem na cara do Flash. O cubo brilha demais e faz ele perder o senso de equilíbrio. O Sonic vai para cima do vazio do nada. Mas acaba dando de cara com o cubo também. O vazio do nada diz que ouviu dizer que o Sonic havia recebido a célula dos monstros. E que isso era algo inaceitável. Cara, que hipocrisia né? Para alguém que recebeu os poderes do God julgando o Sonic por ter querido ali as habilidades dos monstros. É uma puta hipocrisia né? Vemos então o Flash e ele está em sua forma infantil. Ele está em uma campina e o lugar onde eles estão está repleto de uma grama muito, muito verdejante. E o sol está raiando em cima deles de uma forma fenomenal. O Murata realmente soube desenhar um lugar extremamente lindo para o encontro deles. Nós observamos então o Flash correndo até onde o Sonic está. O Sonic diz que está feliz que ambos conseguiram fugir e que agora poderão partilhar juntos do mesmo sonho. Enquanto o lixão finalmente havia desaparecido com o campo extremamente limpo. Quando o Flash se dirige ao Sonic, vemos que se trata de God quando está tentando manipular seus futuros receptáculos. Ele fez isso com o Garou e com a Tatsumaki. Sempre usando as pessoas mais próximas com essa textura macabra e horripilante. Murata sabe destrinchar bem o Lovercraft que existe em cada um de nós. Esse medo do obscuro, do oculto na qual a gente tanto quer longe de nós. E é muito interessante a forma como o Murata também consegue mexer com a gente ao analisarmos como o God manipula até mesmo o enquadramento do mangá. Se vocês repararem, parece... Na verdade não, é um flashback. É como se o Flash estivesse lembrando de algo, vivendo de algo. Porque os quadros, quando nós sabemos que as margens, quando elas estão pretas, simboliza um flashback. E quando eles estão brancas, significa que é o presente. O mangá é abordado nesse sentido. E o God está mostrando algo para o Flash daquilo que está acontecendo no presente, Usando matemática do passado para confundir exatamente a cabeça do Flash. Mostrando que até nesse sentido ele consegue quebrar a quarta parede relacionada ao mangá. Flash então acaba se dirigindo ao Sonic, dizendo que teve um puta pesadelo. Na qual ele estava lutando contra o vazio do nada. E o falso Sonic responde que qualquer pesadelo é melhor do que viver na vila. Qual é uma palavra dessa? Parece muito ali com o Sonic, então fica algo bem difícil do Flash não saber que é ele. O falso Sonic oferece a mão para o Flash e diz que, a partir de agora, eles vão construir a vila ideal. E assim vão trabalhar juntos. Vemos as mãos dos dois quase se tocando. E sabemos que esse é o momento em que God manifesta seus poderes em seus espetáculos. Como nós vimos ali com o Garou, basta um pequeno toque para que o poder do God seja manifestado. Para que ele consiga realmente tocar nas pessoas e manipular os fatos sobre elas. Então vamos ficar nessa dúvida se o God vai conseguir tocar no Flash ou não. E se você também não quer virar um receptáculo de God, é melhor ir deixando o seu like. Se inscrevendo aqui no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos para que eles conheçam a palavra do poderoso ser de One Punch Man. Bom, é sempre sinistro essa manifestação do God. A forma como ele vem até mesmo ali com uma estatura infantil, mostra todo esse poder do oculto. Como eu falei para vocês, vem com essa temática Lovercraftiana ali de uma forma bem bizarra. E essa manifestação do God é baseada ali em Cthulhu. Não tem para onde esconder, não tem para onde mostrar. Mas é literalmente esse terror que vem do sobrenatural, que vem do submundo e que mexe ali com a forma como a gente não conhece. E é um foco sempre interessante para criar um medo profundo em nossas mentes. Porém, nós estamos vendo apenas o lado do Flash. Nós ainda temos o lado do Sonic que foi afetado pelo Kubo também. A questão é, será que o Sonic recusará o poder dado pelo God? Ele não recusou as células monstruosas e agora o poder de God chegará bem na sua frente. Sem contar que ele está percebendo quão para trás do Flash ele está ficando. O Flash evoluiu demais as suas habilidades na Saga dos Monstros, lutando contra o BS Platinado e também contra o Garou. E o Sonic ficou para trás em relação às suas habilidades, mesmo criando uma resistência absurda, sobrevivendo a vários ataques do Saitama. A questão específica aqui é que nós podemos ter o God mexendo também com a mente do próprio Sonic e fazendo com que ele assuma, com que ele pegue ali as habilidades do God. Mesmo que o Flash recuse, no próximo capítulo o Sonic pode vir pegar. Porém, tudo deve ser resolvido com a chegada do Saitama no próximo capítulo. Como disse no último vídeo, eu estava crente que o Vazio do Nada surgiria na Vila Ninja. Mas não foi bem isso que ocorreu. Como a gente já tinha previsto, como a gente já falado, na webcomic é exatamente isso que acontece. E eles acabaram mudando essa temática da webcomic para o mangá. De que o Vazio do Nada está surgindo agora aqui na batalha contra os dois. O que põe o foco de que Saitama chegará para derrotar o Vazio do Nada de uma forma sem querer. Passando por alguma situação complicada, algum ato que ele acabou fazendo com o Flash. E chegando para derrotar o Vazio do Nada de uma forma sem querer. Veremos se o Saitama surgirá para nós no próximo capítulo. Ou se o Flash e o Sonic serão colocados ainda mais contra a parede. Vazio do Nada de uma forma sem querer.